Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu estou aqui com a edição Glow Girl na Glambox. A Glambox foi meu primeiro clube de assinatura, isso há uns dois anos atrás. E assim, entre altos e baixos, porque tem meses que vem muito boa a caixinha e tem meses que vem meio fraquinha, eu continuo com ela. Para quem não conhece, a Glambox é um clube de assinatura mensal que você recebe produtos de beleza de acordo com o perfil respondido. E assim, sempre vem muito mais produto do que o valor que você paga. Os valores estão a partir de R$ 67,90 mensal, isso o plano anual. E vão aumentando até uns R$ 80,00 e poucos por mês, se não me engano. E com este cupomzinho aqui da Japa, no plano anual você tem R$ 80,00 de desconto. Que vai diminuindo para o plano semestral, agora eu não me recordo quanto que é. Eu sei que no plano mensal você consegue R$ 20,00 de desconto também. Então, utiliza este cupom para você fazer a assinatura. E bora ver esse Unbox com a Japa? Gente, nessa caixinha, ela vem um pouquinho diferente para mim. Por quê? Você, quando você faz esse clube de assinatura, você vai respondendo questionário sobre o que você achou dos produtos e todo mês também, só pela assinatura que você vai ganhando pontinhos, e você vai juntando. Eles chamam Glam Points. E se alguma amiga sua também assinar com o seu cupom, você também acumula mais um pouquinho, que você pode ir trocando na lojinha dele. Eu acumulei os pontinhos. Antes eu trocava por coisa em à toa, mas eu acabei deixando bastante tempo. E consegui trocar no início do ano, tá gente? Só chego agora. Os meus pontos foram mil pontos Vamos pela maletinha da, quem disse, Berenice. Gente, vamos ver a minha maleta de maquiagem. Olha que legal. Também algumas campanhas você trazendo mais gente, você também ganha alguns produtos, né? Gente, olha que bonitinha. Gente, olha que graça essa maletinha. Ela é bem leve. Eu tenho umas desse cheiro, só que são maiores, são mais pesadinhas. Ai, que graça. Gente, olha que bonitinha essa maleta. Gente, eu gostei muito. E ela foi grátis, né gente? Toda vez que você recebe os seus produtos, você vai lá no seu login e você responde as perguntas e as perguntas. Eu tenho uns pontinhos, tá gente? Tem questionados, perguntas. Eu não sabia disso, tá? Faz uns oito meses, mais ou menos, que uma menina me contou. Eu não sabia que você escondia pontinhos e ganhava pontos. Olha quanto tempo eu perdi, né? Mas gente, tô muito feliz com a minha maleta. Agora vamos ver o que eu vou colocar nessa maleta que veio na minha caixinha. Essa caixinha veio meio aberta, né gente? Mas vamos ver o que veio. Ai, ela veio aberta porque ela tá gordinha. Olha gente, quanto produto. Gente, na hora de editar o vídeo, eu vou estar colocando os preços pra vocês aqui, tá bom? De cada produto. Bom, veio um primer, extrato, ramameles, ácido hialurônico, vitamina E, da Deskinson. Eu já recebi outros produtos dessa marca. Se eu não me engano, em uma outra caixinha, eu já tenho esse produto. Ah não, desculpa gente, não é esse aqui não. Esse aqui é o primer, eu tenho um serum desse aqui. É que eu não estou usando, isso que eu não lembrava. Conta gotas. Vamos ver o cheirinho, né? É, o cheirinho não é bom. Mas, se funcionar, tá ótimo, né? Porque também, geralmente, sai rápido da pele esse cheiro. Outro produto que veio, eu também não conheço essa marca, gente. É da Epi Organic. É um hidratante, ervas funcionais, açaí, mas açafrão, com óleo essencial de lavanda. Ah, é da Biosente, gente. Essa marca já veio aqui também, uma marca boa. 120 ml. A validade de fevereiro de 2024. Depois eu conto se é bom, gente. Ah, eu tô com um monte de presenha pra passar. Eu vou estar colocando lá no meu Instagram. Me sigam lá, tá? Tá aqui, gente, no meu Instagram, pra vocês me seguirem lá. Esse aqui, gente, esse primer, ele é 30 ml, esqueci de falar a validade. A validade é agosto de 2022. Viram a água dermatológica da Profuse, é da Ache Laboratórios, aqueles de remédio, gente. Vamos ver. Tá meio meladinho o negócio aqui, velho. Gente, ele é livre de parapelos e de cheiro, tá? Não tem cheiro. Vamos ver. A gente... Nossa, o cheiro é bem agradável. Ele é leve. Gostei. Parece que ele absorve bem. Gostei. Viram a mostrinha, gente, do shampoo OX, hidratação revitalizante. O shampoo e o condicionador. Mas aí tem algumas mostrinhas. Veio agora um shampoo que te vi de hidratação defrisante, óleo de semente de uva. Gente, óleo de semente de uva, uma maravilha. Pra cutícula, então, pantenol ômega 3, 6, 9, vitamina E e B5. Ele tem nada de vitamina, gente. Profissional. O que que ele faz? Ah, que fala que protege os fios dos danos causados pela chapinha secadora e difusor. A validade é março de 2023. É da Cristina Oliveira. Eu não conhecia essa marca, gente. Não bom pra testar, né? Aliás, olha, gente, quem não viu meu vídeo ontem, eu vou estar deixando no card aqui pra vocês olharem esse produto maravilhoso que eu usei da Eudora. Ficou muito bom meu cabelo. Gente, eu amei. Tava muito seco meu cabelo e eu achei que melhorou mil vezes. O outro, o último produtinho que veio, gente, é da Potiza. Não conheço essa marca. É um creme para pés de abacate. Hidrata e devolve a maciez para os pés. A validade é em fevereiro de 2023. Hum, o cheiro é gostoso. Podia ser um verde, mas assim, né? Pra parecer com abacate, né, gente? É isso que foi. Vou passar nos pés para ver. Ai, peraí. Gente! Acho que ficou bom. Hidratou bastante o pé. O cheiro é bem gostoso mesmo. Gente, olha, eu vou estar colocando aqui o preço da caixinha com todos os produtos. Quanto que veio de produtos, tá? Eu não vou estar somando a caixinha. Quanto que eu paguei na caixinha. E agora, gente, quanto que deu a mais, né? Então, vale muito a pena. Apesar de alguns meses não virem tantos produtos legais, às vezes eu vi umas coisinhas meio... Mas nunca ficou abaixo do valor que eu paguei. Então, compensa bastante. Queria agradecer a vocês por assistir o meu vídeo. Pedir o seu joinha, que muito me ajuda. E se você não é inscrito, se inscreva no canal da Japa. Aqui a gente sempre tem novidades. E se inscreva também no meu Instagram. Beijos e até a próxima caixinha!